Olá xadrez camelense, vamos aqui dividir a vista, dividir a tela. A gente vai jogar aquela prelite, é ataque ao rei, a descobrir. Aqui a gente vai jogar junto com a Deilton Ferreira. A partida dele aqui, 14 de agosto de 2015. Aqui a gente vai dividir a tela com a Deilton. A Deilton estava jogando com o Omar, o argentino aqui. A gente vai ver aqui a partida de Deilton e do argentino. Uma italiana, variante aqui, é uma variante dos 4 cavalos. Aprenda aí a jogar a italiana, é variante dos 4 cavalos. Aqui a gente vai ver aqui, Omar está de pretas, a Deilton está de branca. Aqui a gente vai ver aqui uma taca descoberta do Adeilton. E você que não se inscreveu ainda no canal, aproveite e se inscreva aí no canal xadrez camelense. Participe junto com a gente. Aqui a gente está aqui dividindo a vista, dividindo a tela. Bora aos movimentos. O Lúcio Mário, vamos aqui dividir a vista aqui, dividir a tela, fazer os movimentos. Mário, bora aqui. Aqui, por sua vez. É o movimento, é quatro, lance feito, lance jogado. A gente vê junto, a gente observa. Aqui uma italiana. Aproveite e aprenda a fazer a abertura italiana, é a variante dos 4 cavalos. Bora ver aqui, bora movimentar. Aqui a gente joga junto. Aqui a gente vê que o jogador de pretas, o argentino, o Omar, fez esse lance. Ele jogou S5, lance feito, lance jogado. Por sua vez, o Adeilton faz esse lance aqui. Cavalo. Feito 3, lance feito, lance jogado. Aqui a gente vê aqui, a gente observa. S6, lance feito, lance jogado. Aqui, por sua vez. Aqui a gente vê o bispo aqui. Aqui a gente vê o bispo veio para cá. S6, lance feito, lance jogado. A gente vê aqui que o cavalo da chique preta veio para sua vez. Adeilton veio aqui, faz esse lance. Cavalo C3. Aí você aí já vai aprendendo, vai entendendo a variante da italiana. A gente observa. Aqui a gente vê junto. Aí você vai aprendendo, vai entendendo a variante da italiana com os 4 cavalos. Aprenda a abertura italiana. Bora aí aos movimentos. Aqui nessa preliste, a nossa preliste aqui. Ataque ao Riadis. Bora simbora. Aqui a gente vê aqui que o cavalo aqui, o cavalo das pretas veio atacando aqui. Capturou aqui. É 4, lance feito, lance jogado. Foi o que foi feito. Por sua vez, Adeilton aqui jogou reflexo. Jogou rápido, né? O que a gente vê aqui, a gente observa, é que o cavalo das pretas capturou C3, lance feito, lance jogado. Aqui o peãozinho capturou C3, né? Lance feito, lance jogado. Aqui a gente vê, aqui a gente observa. D5 foi lançado, é o tabuleiro. Aqui a gente vai ver qual foi o movimento. Bispo veio para cá. É, o bispo B3, lance feito. Aqui a gente vê, aqui a gente observa. O argentino, o argentino lançou esse bispo para S7. Aqui a gente vê que B, o bispo veio para P2, lance feito, lance jogado. Por parte do Adeilton. Aqui a gente vê, aqui, que o bispo veio para G4, lance feito. Peãozinho H3, lance feito, lance jogado. Aqui a gente vê, aqui, que o bispo capturou F3, lance feito. Aqui a gente vê, que a dama capturou F3, lance feito. Aqui a gente vê, junto. Aqui a gente vê, aqui, que o peão E4 foi lançado. Aqui a gente vê, que a dama veio para G4, lance feito, lance jogado. Aqui a gente vê, aqui, que E3 foi lançado. Aqui a gente vê, aqui, F capturou E3, lance feito. Por sua vez, o narca das pretas aqui, foi rocado, que está resguardado, o monarca, lance feito. Aqui a gente vê, junto, E4, lance feito, lance jogado. Aqui a gente vê, aqui, que o cavalo veio para E5, lance feito. Atacando na dama, aqui, a gente vê, a gente observa. E, por sua vez, o Adelto lançou a dama para cá, F5, lance feito, lance jogado. E, por sua vez, o bispo veio para cá, H4, cheque. E, por sua vez, o Adelto lançou o rei aqui, o monarca para E2, lance feito, lance jogado. Aqui a gente vê, aqui, F6, lance feito, lance jogado. Aqui a gente vê, aqui, o bispo, aqui, por sua vez, o bispo capturou D5, cheque. É, o rei veio para cá, H8, lance feito, lance jogado. E, por sua vez, o Adelto colocou a torre H em F1, lance feito. E, por sua vez, C6 foi lançado. Bispo, B3, lance feito, lance jogado. Aqui a gente vê, junto, a gente observa. G6 foi lançado, lance feito, lance jogado. O que a gente vê aqui, a dama veio para F4, lance feito, lance jogado. G5 foi lançado. A gente vê aqui, a dama veio para cá. É, dama, E3, lance feito, lance jogado. G4 foi lançado, o tabuleiro. A gente vê aqui, por sua vez, o peãozinho aqui capturou. É, o peãozinho H. G4, é, o G4 capturou o G4, lance feito. Aqui a gente vê... O lance feito. O que a gente vê aqui? Dama veio. F5 foi lançado. O peãozinho F5 foi jogado, lance feito. Por sua vez, aqui, um ataque à descoberta. Que a gente vê aqui. O peão veio para cá. G4. O bispo aqui, por sua vez, está na... Diagonal. Aqui é um ataque à descoberta. Faz parte da nossa prelície. É, o lance feito, o lance jogado. E, por sua vez, o bispo vai fazer cobertura ali. É o rei. É, o bispo foi fazer cobertura. Ao ataque à descoberta. É, a gente vê aqui, a gente observa que o bispo foi para F6. É, fazer a cobertura aqui, do ataque à descoberta. É, o bispo foi fazer cobertura ao ataque à descoberta. Ao rei, adversário aqui. Ele foi proteger o seu rei, né? É, bispo F6. Lance feito, lance jogado. Por sua vez, a gente vê aqui que... O peãozinho F5 foi lançado. Que a gente vê aqui que o bispo capturou F5. A gente vê. A gente observa. Por sua vez. É, aqui a gente vê que o bispo capturou também. Cheque, né? Por sua vez. O cavalo preto aqui captura F5. Lance feito. A gente vê aqui. Aqui a gente vê que a torre veio para cá. A torre capturou F5. Lance feito. E por sua vez. E por sua vez. A preta. As pretas lança a dama para cá. Para D4. Lance feito. Lance jogado. Por sua vez. A torre A veio para F1. É o adeuta que faz uma dobradinha. Uma dobradinha de torre. As torres estão dobradas. O cavalo veio para cá. G6. Lance feito. Lance jogado. Por sua vez. A torre veio para cá. A gente vê aqui. A gente observa. A torre H5. Lance feito. Dando pressão aqui nesse peão. Esse peão está pressionado. Impressionado. É pressão no peãozinho aqui. É pressão. Aqui a gente vê que a torre A. Veio para E8. Cheque. Que a gente vê aqui. O rei. Por sua vez. É. Veio para D2. Lance feito. Lance jogado. Aí aqui a gente vê que a torre do Adael está aqui. É. Mas será que ele vem capturar essa torre aqui? É. Se ele vem capturar essa torre aqui. A gente vê a pressão aqui. Bora ver o que foi feito. Bora ver o que foi jogado. Aí o jogador de pretas. É. Ele veio capturar a torre aqui. Com ganância. Com vantagem, né? De capturar uma torre. Ficar com uma torre no jogo a mais, né? A gente vê aqui. A gente observa. Torre captura. F1. Foi o lance feito. Lance jogado. E por sua vez. A Deutu faz esse lance aqui. A gente vai junto aqui com a Deutu fazer esse lance aqui. É. Aqui a gente vê. Aqui a gente observa. A gente observa junto. Torre captura o H7. Cheque. Foi o lance feito. Lance jogado. O rei aqui é forçado aí para G8. É forçado. Lance forçado. Rei G8 é forçado. E por sua vez. A Deutu faz esse lance aqui. É. Aqui a gente vê junto. C. Cinco. Pinhãozinho é movimentado. É um ataque à descoberta. É. O que a gente vê aqui. Faz parte da nossa playlist. É. Ataque à descoberta do A Deutu. O que a gente vê junto. Observe. Aí o rei aqui. Vai para onde? O que foi que o jogador de pretas fez? Qual foi o lance? Bora ver junto aqui. Aqui ele jogou o rei para cá. F8. Lance feito. Lance jogado. E por sua vez. A Deutu faz esse lance aqui. É. Ele joga essa peça para cá. É. Aqui a gente vê. Aqui a gente observa. A dama veio para H6. Cheque. Aqui por sua vez. As pretas só tem a volta da dama. Para cá. Para essa casa aqui. É. Por sua vez. Aqui em G7. Aí vai ser cheque mate. Na sequência. É. Aqui depois. Desse movimento. Aqui a gente finaliza. O jogador de pretas desiste. É. Vitória aqui do Adeutu. Eu vou finalizar aqui. Obrigado aí pela atenção de você. Que está no outro lado aí. Obrigado. Finalizando aí. Vou encerrar aqui. Tchau. Valeu. Obrigado. Paz bem. Deus que abençoe a você. Forte abraço. E a gente pede aí que você participe aí. Se inscrevendo aí no canal. Do xadrez. Fica mal. Se participe junto com a gente. Se inscreva. Valeu. Tchau. Dê aquele seu positivo aí no canal. Valeu, pessoal. Tchau. Finalizando.